2 de novembro de 2013, dia de finados, uma tradição que resiste ao tempo E luta para continuar viva A tradição, o senhor acha que diminui um pouquinho a cada passar dos anos, por exemplo Dia de finados, os jovens hoje talvez não tenham tanto esse costume como tinham os antigos, não é? Exatamente, não só de finados, como de ir dos pais, de ir das mães O movimento não é mais comunisticamente E é um dos cemitérios mais tradicionais Eu vejo, por exemplo, que muita gente procura, muita gente visita o cemitério Para ver as obras de arte, que eu já percebi que são muitas, não é verdade? Exato, é arte tumular que a gente fala, né? Tem obras aqui maravilhosas e hoje em dia não se faz mais E além disso também é um museu a céu aberto Grande figura da nossa região, da nossa cidade Se encontra aqui, inclusive o presidente Rodrigues Alves O cemitério Senhor dos Passos em Guaratinguetá é um dos mais antigos da região Foi fundado em 1856 e é um dos mais procurados para visitações Aqui, neste local, estão enterradas pessoas muito ilustres e muito famosas Como é o caso de Maria Augusta de Oliveira, a filha do Visconde de Guaratinguetá Essa moça ficou muito famosa, muito famosa Porque dizem que ela aparece aí, era minha prima Prima em longe, mas ficou como a loira do banheiro Porque o Visconde de Guaratinguetá morou numa casa que depois foi derrubada Onde hoje é o Instituto de Educação Lá era a casa dela Então, corre essa lenda E tem gente que não acredita, mas eu acredito bem Bom, e muita gente procura hoje o cemitério Senhor dos Passos aqui em Guaratinguetá Para visitar e relembrar aí seus entes queridos Como é o caso aqui da dona Vicentina de Guaratinguetá Dona Vicentina, a senhora está visitando o túmulo de que parente aqui? Eu tenho pai, tenho mãe, tenho avô, tenho avó, o que mais? Tias, amigas E como é que é para a senhora esse dia? É um dia de lembrança? É, apesar de a gente lembrar sempre, né? Todo dia Mas esse dia aqui deixa a gente mais chocado Começa a relembrar, né? É A mãe, nossa, principalmente, dona Roseli Dona Roseli, a senhora também Então, falam para a gente, desde os avós Que hoje eles esperam a gente vir rezar para eles Então eu aprendi desde cedo, vim rezar nesse dia Não adianta, eu trago flor no dia anterior, mas no dia Então a gente vem rezar para os amigos que faleceram Para as almas, né? De todos que estão aqui E os nossos parentes Nossos entes queridos que já foram, se foram Para a senhora é um compromisso que não tem como não cumprir? Não, desde criança nós somos acostumadas assim É um dia que nós relembramos os bons momentos As dificuldades, né? Que nós passamos com eles, né? Com os entes queridos E que nos deixaram, mas que a gente vai sempre relembrar nesse dia E em todo dia do ano Não só nesse dia, mas o resto da vida, né? Fica guardado no nosso coração Curiosidades, informação e notícias Esse foi mais um Coisas que Acontecem Até a próxima